O Espírito Santo O Espírito Santo O meu próprio eu Desde o início trabalha Para redimir Pecadores como eu Me ensina a ser grato a Ti A ser bem mais grato a Ti Que eu seja humilde Pra reconhecer Que eu nada tenho E tudo é Teu Me ensina a ser grato a Ti A ser bem mais grato a Ti Quero estar de joelhos e Te adorar Que cada canção morra mais O meu eu Para o Senhor rimar E dos missionários que foram ao mundo Gastaram suas vidas Que compromisso profundo não me deixe exaltar O meu próprio eu Desde o início trabalha Para redimir Pecadores como eu Me ensina a ser grato a Ti A ser bem mais grato a Ti Que eu seja humilde E pra reconhecer Que eu nada tenho E tudo é Teu Me ensina a ser grato a Ti Ser bem mais grato a Ti Ser bem mais grato a Ti Quero estar de joelhos e Te adorar Que a cada canção morra mais O meu eu Para o Senhor Para o Senhor Oh 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 Est raise Rosي Espero estar de joelhos e Te adorar Porque tem meio mais grato a Ti Que eu seja humilde E pra reconhecer Que eu nada tenho E tudo é Teu Me ensina a ser grato a Ti O meu eu T Quem sinta bene De joelhos e te adorar Que a cada canção morra mais o meu eu Para o Senhor rirar Mais grato a ti Mais grato a ti Mais consacrado Faz-me Senhor Mais humilhado e cheio de amor Faz-me mais grato a ti Mais grato a ti Mais grato a ti Mais grato a ti Mais grato a ti